Hello turminha, tudo bem? Passaram bem a semana? Hoje a Tietchan trouxe a correção da aula da semana passada, tá bom? Então vamos lá corrigir junto, fazer certinhos e tudo. Se bem que hoje são poucas coisas que a gente tem que corrigir, que a maior parte delas era assim, do gosto de vocês, né? Eu não posso falar o que tá certo e o que tá errado. Então a gente começa na página 59, em que nós ouvimos o Bruno e a Beca falando o que eles comem at breakfast, lunch and dinner. E a gente tinha que fazer essa separação. Então olha lá, o Bruno come apple, chocolate milk, chicken, pita bread. A Beca, coffee, cereal, vegetables and spaghetti. E os dois, o que eles têm em comum? Rice, beans, sandwiches. O meu sandwich sai um pouco pra fora porque o espaço será pequeno, tá? Mas também se sai o seu não tem problema, tá? Um pouquinho não tem problema não. No exercício abaixo, no let's chat, era aquilo que eu falei pra vocês na aula passada. Era pra vocês marcarem aquilo que vocês comem, que depois, quando voltarmos, nós vamos lá fazer o gráfico, né? Que é esse gráfico da página 60. Aqui era pra você colar ou então desenhar um alimento que você gosta, um alimento que você não gosta. Isso também é pessoal. Na lição de casa, também. Aqui você, aqui a sua família e o que vocês gostam em comum. Também é pessoal. Agora, no exercício dois, era pra gente fazer o caminho e escrever o que cada um comia. Então, ao Michael, pampampampampam, hambúrguer. A Joan, pampampampam, salad. A Alison, pampampampam, rice and beans. O George, pampampampam, hot dog. E a Jane, pampampampam, pampampam, fish. Então, ficou o Joel likes to eat salad. Michael likes to eat hamburger. Jane likes to eat fish. Allison likes to eat rice and beans. E George likes to eat hot dog. Tudo certo, né? Tenho certeza que sim. Então, beijos, kisses, kisses. A gente se vê na correção da próxima aula. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.